e aqui para eu trabalhar tá e vou fazer o seguinte eu vou criar outra string tá porque quando eu rodo aqui quando eu incremento essa versão eu apenas chamo meu upgrade mas tem que dizer o que que o meu upgrade vai fazer ok então vou criar outra string aqui o sql underline banco um underline on upgrade é igual e eu vou criar aqui a minha string sql da mesma forma tá e como eu já falei para vocês que que eu vou fazer eu vou ter que executar isso aqui então da mesma forma eu vou chamar o meu db.exec eu vou mudar esse nome para db também né como eu já fiz ali em cima tá db tá um objeto chamado db da classe sql database ok db.exec sql a minha string que eu acabei de criar tá só para eu botar o meu código de cores aqui como eu acabei de explicar anteriormente para vocês tá e aqui eu vou chamar o seguinte drop table if exists o banco um tá bem simples que que eu tô fazendo aqui assim faltou meu ponto e vírgula né que que eu tô fazendo aqui sempre que eu incrementar meu version ok sempre que eu incrementar o meu version aqui eu vou chamar o meu com upgrade ok chamando meu upgrade que que eu vou fazer eu vou fazer um drop table if exist ou seja incrementei aqui o que que eu quero dizer eu mudei a versão do banco de dados então eu quero apagar o meu banco de dados existente que eu tô mudando a versão ele posso ter criado uma coluna nova retirado uma coluna tá então eu quero apagar isso isso eu tô dizendo para o meu banco não é o sqlite que faz automática tá eu quero que o meu upgrade faça isso mas o alas eu só vou apagar não que que eu quero fazer agora é um create passando o db que que eu tô fazendo aqui galera toda vez que eu chamar um upgrade toda vez que eu incrementar essa versão aqui tá eu vou apagar o meu banco de dados e criá-lo novamente novamente por quê porque por exemplo digamos que eu não queira agora ter um campo usuário senha ou melhor que eu queira ter outro campo que seja usuários underline cpf que seja texas tá eu alterei a estrutura então eu quero que o meu banco anterior seja apagado e seja criado um outro banco com essa coluna então eu vou chamar vou aumentar aqui o meu verso incrementar o meu verso tá isso vai fazer com que chama o meu método um upgrade o meu método um upgrade vai fazer um drop na minha tabela tá na minha tabela criada anteriormente que vai criá-lo novamente agora com essas alterações então o um upgrade não faz isso automático tá ele apenas é chamado eu gosto de trabalhar é assim vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui dentro de um upgrade tá vocês podem definir a rotina de vocês de atualização do banco de dados inclusive lembrando que não é obrigatório é apagar a tabela fazer um drop toda vez que você vai alterá-la toda vez que você cria uma coluna nova se remover uma coluna eu já falei sobre isso nessa série tá eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui aqui sobre alteração de tabela mas se eu não lembrar bucha aqui no canal que tem beleza então vou desfazer isso aqui porque eu realmente não quero que tenha isso tá era só para explicar para vocês beleza então E aí E aí E aí E aí E aí E aí